Eu nasci em Cuba, em 4 de abril de 1969, filha de Soledad Barret Viedma, com José Maria Ferreira de Araújo, que era um militante brasileiro, paraibano. Eles se conheceram em Cuba, casaram. Nasci nove meses depois do casamento. Logo em seguida, em março de 70, quando eu tinha mais ou menos um ano e dois meses, chegou em Cuba uma brasileira exilada, chamada Damaris Oliveira Lucena, cujo marido tinha sido assassinado, ela tinha sido presa, torturada, mas ela foi trocada por um consul japonês. Que a organização sequestrou, e ela foi parar no México. De México, ela foi para Cuba. Por que eu falo dela? Porque com um ano e dois meses, Soledad foi morar junto com ela e essa senhora que chegou com três filhos. Que no futuro viriam a ser minha família adotiva e essas crianças meus irmãos. Essa senhora Damaris também tinha um filho que tinha ficado aqui no Brasil, que foi preso político por dez anos, chamado Ariston. E ela passou dez anos o exílio em Cuba. Quando eu tinha um ano e meio, mais ou menos, o meu pai já tinha tomado a decisão de sair de Cuba e voltar para o Brasil. A organização já tinha feito todos os procedimentos. É claro que eu estou te contando isso hoje depois de muita pesquisa e muita investigação. Na verdade, são coisas que eu vim conhecendo à medida que eu fui crescendo e explorando. Então, ele sai de Cuba em junho ou julho de 1970. Vem para o Brasil. Em setembro, 23 de setembro de 1970, ou seja, dois, três meses depois que ele chega, ele é preso, provavelmente por delação. Ele é preso em São Paulo, é levado para o Doicode, começa a sessão de tortura e ele morre praticamente em seguida, assim, devido à força da tortura a qual ele foi submetido. Soledad continua em Cuba, mas poucos meses. Em dezembro do mesmo ano, ela também sai do país. Nessa altura, ela já fazia parte da VPR, porque ela tinha escolhido fazer parte dessa organização. E eu já morava, fazia um tempo, com a Damares, né? Entre a Damares e a Soledad. A Soledad trabalhou na Rádio Havana Cuba, então ela saía muito. E eu acabei ficando com essa senhora mais tempo do que com ela, na verdade. Então, quando eu tinha um ano e oito meses, a Soledad sai. E aí, eu continuo a minha vida com essa família. Um pouco instável, por não saber realmente as notícias não chegavam, se eles estavam mortos, se estavam vivos, né? Ao serem considerados desaparecidos, sempre fica aquela questão da possibilidade de ainda estarem vivos. Mas, né? Com o tempo foi se confirmando realmente a morte. Mas da Soledad, pelo fato justamente de ter saído no jornal, ainda assim ficaram dúvidas, né? Porque quando sai a notícia, acho que começa a sair nos jornais no dia 9 de janeiro de 73, a morte dela. Ainda assim, muitas pessoas tinham dúvidas pelo fato dela, de saberem que ela era companheira do Anselmo, né? Então, sempre ficou essa incógnita, assim. Será que realmente foi morta? Será que não foi? E tal. Em 1979 chegou, esse ano acontece a questão da anistia e essa família decide retornar ao Brasil. Obviamente, a primeira coisa que ela quer é justamente voltar para o país dela. Também pelo filho, né? Que estaria sendo solto incondicional. E aí vem a pergunta, né? Bom, e ela, né? Como vai ser? Nessa altura já tinha 10 para 11 anos. Então, eu pedia muito para ir com ela para o Brasil, para vir com ela para o Brasil. E eu acredito que o governo cubano entendeu que realmente seria o melhor em função da vida, né? Que eu tinha levado até aquele ponto com ela. E esse processo demorou um ano, mais ou menos. Então, nós viemos para o Brasil. A gente saiu mais ou menos em abril de Cuba. Eu digo que nós chegamos dia 20 e pouco de abril. A minha irmã insiste que era maio, mas eu tenho certeza que era abril de 1980, em São Paulo. E a gente chega, assim, uma mão na frente e outra atrás, né? Com nada, né? Essa senhora também não tinha nada, né? Imagina, 10 anos fora. E ainda por cima, na condição que ela saiu, né? De exilada. Ela tinha uma propriedade, inclusive, que era da família dela, mas que tinha sido emprestada para a madrasta. E teve uma confusão. No final das contas, a gente teve que alugar, né? Um lugar, não tinha dinheiro. Aí, os meus irmãos, os filhos dela, um pouco maiores, assim, começaram a trabalhar. Então, a gente sempre teve uma vida, no começo, em São Paulo, assim, bem difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, muito solidária, né? Tinha uma outra brasileira, que também tinha morado muitos anos, 10 anos exilada em Cuba também. E aí, elas duas se uniram, né? Duas viúvas, né? Se uniram. Os filhos dela, as filhas dela já eram praticamente nossas irmãs, né? E a gente fez uma grande família, nesses primeiros anos, assim, em São Paulo. Eu, de a pouquinho, fui me tornando uma rebelde, assim, bem sem... Meio sem entender exatamente o que tinha acontecido. Porque, assim, por mais que eu desejasse ficar com ela e acreditar que vir para o Brasil, né? Seria a coisa certa. O impacto disso, o trauma, foi bem grande, assim. Só pude perceber isso anos depois, né? Mas, desde uma espécie de amnésia, assim, de, a partir dos 11, 12 anos, não lembrar de muita coisa, até acordar, de repente, com 21, né? E ver onde é que eu estava, o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, o que tinha acontecido. Mas, uma das coisas que mais complicou foi o fato de eu não ter... Não poder fazer a minha identidade. Não ter documentos, vamos dizer assim, né? Então, eu chego em 1980 com uma certidão, como se fosse filha legítima dessa senhora, feita pelo governo cubano. Só que essa certidão, ela já me incomodava por vários motivos. Primeiro, porque mudou a minha data de nascimento, para poder coincidir com a chegada dela, de que ela estaria grávida e tal. E essas coisas, para mim, me mexiam, assim. Um senso de verdade é uma coisa que me acompanhou sempre muito forte, assim, sabe? Uma coisa meio... Quando eu nasci, a minha mãe já fez uma certidão minha, a solidar, né? Ela fez uma certidão falsa. Porque, apesar de estarmos em Cuba, que era um país que, a princípio, já vivia a Revolução Socialista, fazia uns 10 anos já que tinha acontecido a Revolução, mas tinha um trânsito muito intenso de guerrilheiros de vários países. E se sabia, já se conhecia a possibilidade de que houvesse muitos infiltrados. Então, mesmo em Cuba, ela, quando eu nasci, fez uma certidão falsa para mim. Então, ela colocou o meu sobrenome de Sosa del Sol. Então, a minha primeira certidão foi em acendir Sosa del Sol. Eu vim saber muitos anos depois, quando eu já tinha 20 e poucos anos, que ela tinha feito também uma certidão original, ao mesmo tempo, que foi a que me permitiu levar o sobrenome deles hoje, né? E depois, quando eu saí de Cuba, eu saí com o nome da Damares. Então, isso também me acendi de Oliveira Lucena, também. Só que, ao chegar no Brasil com essa documentação, aconteceu uma questão que foi o seguinte. O passaporte com o qual eu entrei no Brasil não foi carimbado pela Polícia Federal, com visto de entrada. Nós ficamos horas no dia que nós chegamos, né? No aeroporto. A polícia segurou a gente lá há muito tempo. E, mesmo assim, a minha entrada, talvez pelo fato de ser cubana, eles meio que quiseram me ignorar. Tipo, eles talvez... Vai saber o que aconteceu, exatamente. Eu sei que eles não... Então, é como que eu não existisse no país. Ao mesmo tempo, tinha essa vozinha da verdade falando Não, mas você não é, né? Que eu gostaria de levar o nome verdadeiro dos meus pais. Então, eu não insistia muito para que a gente fizesse um documento, um RG, com o nome da Damares. Eu também temia que, no futuro, isso pudesse prejudicá-la. Por uma questão de falsa identidade, alguma coisa assim. E ela também, ao chegar no Brasil, nós chegamos em 1980. Na época, a gente achava que já estava, de certa forma, num processo de democratização. Mas, não. A história vem dizer que, na verdade, só depois de cinco anos, né? Que, de certa forma, começa a ser reconhecido. Ou a partir da constituinte, né? Também. Então, a gente sentia aquela pressão da ditadura, sabe? Fora um medo, né? Muito medo. Medo de sair, medo de ser reconhecida. Ela mesma, antigamente, não eram diretorias de ensino. Eram delegacias de ensino, né? Então, a palavra delegacia não era uma palavra legal para quem tinha sido presa e torturada, né? E, então, eu acho que também ela viveu esse processo de chegada muito intenso. Então, também, a gente não fez nem muitas movimentações para, no mínimo, ter um RG com esse nome. Então, o que que isso proporcionou, de certa forma? Eu consegui estudar o primeiro ano. Quando eu cheguei, eu cheguei no que seria a metade da quinta série, que hoje é sexto ano. Nós fomos recebidos numa escola judaica, progressista, no bairro do Bom Retiro, chamada Sholem Malaysia. E foi muito legal, assim, chegar nessa escola. Era um espírito muito, assim, eu me senti muito bem. Mas nós ficamos só meio ano ali. Anos depois, há pouco tempo, em 2013, eu vim saber que aquele foi o último ano da escola. Que também estava sofrendo questões políticas e monetárias, que ela não continuou. Mas eu lembro que o fato de a gente não voltar para lá foi, assim, frustrante, assim. É como que a gente não estava sendo aceito, né? Eu ficava pensando nessas coisas. E aí eu fui para a escola pública. Esse bairro que nós fomos morar, fica... Não sei se você conhece um pouco São Paulo, tem o Ipiranga. Na época, é assim, como se fosse um subúrbio do Ipiranga, assim. Se chama São João Clímaco. Hoje, obviamente, é muito mais avançado. Mas na época que a gente chegou, era bem mais simples tudo, né? Então, eu estudava nessa escola no Ipiranga. E, pouco a pouco, eu fui, vamos dizer assim, deixando para lá. Primeiro, as questões da língua. Depois, a minha própria história que eu também não podia contar. Não podia ser quem eu era de verdade. Não podia ser ninguém. Então, na verdade, é tipo... O fato de ser estrangeira. E cubana, ainda por cima. Um país que, naquela época, ninguém nem sabia que existia, né? Cuba não tinha relações diplomáticas. O Brasil não tinha relações diplomáticas com Cuba, né? Então, assim, várias questões foram fazendo com que eu realmente perdesse, assim, o interesse. E aí, eu parei de estudar, assim, tipo, sétima série, que seria o oitavo ano, mais ou menos. Uns dois anos depois, eu já tinha 16 anos, eu pude fazer um supletivo do que seria o primeiro grau, né? Aí, eu fiz o supletivo e aí, eu parei. 20 anos sem estudar. Dez desses anos foram ainda em função de não ter documento. Porque, no começo, eu ainda conseguia fazer matrícula, mantendo aquela situação da certidão. Mas, chegou uma hora que, né? Precisava de um RG, né? E eu não tinha. E aí, eu acabei fazendo outros caminhos, né? Vamos dizer assim. Quando eu tinha 14 anos, chegou até mim o meu tio, né? O tio Paulo, Paulo Araújo, irmão do meu pai. Que, até hoje, é, assim, o meu pai. Ele é meu pai, né? A partir daquele momento, ele realmente me assumiu como filha. Fazia pouquíssimo tempo que ele tinha acabado de saber que o irmão dele tinha uma filha, né? Então, veio toda essa coisa da família, né? Por parte de pai, assim. Aí, eu fui conhecer minha avó, vim pra cá, pro Nordeste. Isso, de certa forma, ampliou um pouco o meu mundo, assim, né? E já começou a me dar alguma aproximação com o princípio do que seria, bom, vou saber quem era o meu pai, né? E, coincidentemente, na mesma época, também, de certa forma, se retomou um contato com a família da minha mãe. Por que retomou? Porque, em Cuba, eles sabiam que, a família da Soledad sabia que eu estava em Cuba. Porque, quando ela saiu de lá, ela passou no Chile, falou com a irmã dela, a Nani. Inclusive, foi pra ela que ela contou que tinha essa outra certidão, que, se precisasse, né, podia procurar. Ela também passou no Uruguai, então, ela falou com a mãe dela. Então, a família dela sabia que eu existia. E eles, de alguma forma, me procuraram em Cuba. Então, teve um tio, que, inclusive, faleceu há pouco tempo, que esteve em Cuba. Ele fez um retrato, ele é um artista plástico, né? Fez um retrato meu, eu lembro da presença dele lá, eu tinha uns oito anos, mais ou menos. Sempre chegavam presentes pra mim, da família da Soledad. Chegava em Cuba algum presente. E eu lembro de ter conversado com a minha avó e meu vô. Ao telefone, estando lá. Só que, em algum momento, o fato da gente sair de Cuba fez com que perdesse esse contato. E depois, coincidentemente, as filhas dessa outra viúva que morava com a gente, foram pra Nicarágua e lá encontraram com uma das irmãs da Soledad sem querer. E aí, acabamos retomando esse contato. Então, nessa faixa, assim, entre 14 e 15 anos, foi um momento, assim, de abertura, né? E, ao mesmo tempo, de estranhamento, né? Porque tinha a família da Damares, né? Que era a minha família. Então, sempre um pé ali, mas sem deixar de manter a firmeza, assim, com muitos cuidados também, né? Tipo, mais ou menos assim que começa a história. Com 16 anos, eu conheci o pai da minha primeira filha, né? Então, eu não estudava, não fazia nada, vamos dizer assim, considerado útil, né? Eu era uma adolescente rebelde, vamos dizer assim. Mas aí, eu conhecê-lo, logo, travou um relacionamento, eu engravidei e a minha primeira filha nasceu quando eu tinha 18 anos. E ele era um cara do teatro, então, assim, de certa forma, eu entrei no mundo do teatro, conhecer esse mundo por aí. Mas, logo, eu verti um pouco para a questão de modelo. Eu trabalhei com modelo três anos em São Paulo. Viver em São Paulo, década de 80, era, né? Uma loucura, vamos dizer assim. Uma efervescência cultural muito grande. E eu me vi ali um pouco mergulhada, assim, nesse mundo, mas com muita complexidade da minha parte. Porque eu não tinha estudo, né? Não tinha conhecimento, eu não tinha identidade, não tinha nada, né? Então, tudo que eu fazia era meio voluntário, porque as pessoas não tinham nem como emitir um recibo, né? Ou eram, assim, gratificações. Eu não conseguia ganhar dinheiro. A não ser também algum que outro amigo dos meus irmãos, da minha família, que me davam emprego. Mas eu era também tão nova, tão assim, que eu ficava um mês, dois meses, sei lá. Mas o máximo que eu fiquei foi numa academia. Acho que devo ter ficado um ano, talvez, trabalhando. Mas isso, ao mesmo tempo, me deu muita experiência em muitas áreas, vamos dizer assim, né? E também uma abertura para as artes. Porque eu já tinha, desde criança, muita manualidade, assim. Tudo era muito, né? Recorta, cola, desenha. E o fato de eu também lidar com músicos, artistas plásticos, conhecer algumas pessoas em São Paulo, foi fazendo com que eu me permitisse fluir um pouco nesse sentido, apesar de achar que eu não tinha esse direito. Assim, tipo. E chegou uma hora, quando eu completei isso, 20 anos, que eu meio que acordei, assim, e percebi que eu estava num mundo e eu não sabia quem eu era. E aí eu iniciei um processo de autoconhecimento. Para isso, eu saí de São Paulo, fiquei oito meses no interior. Depois eu voltei, achando que eu estava meio louca, né? Tipo, desesperada. Mas depois eu vi que não dava mais para continuar ali. E aí, por sorte, eu fui parar em Florianópolis para conhecer, fui com um amigo. E me apaixonei, assim. Me identifiquei muito com Florianópolis, talvez por ser uma ilha, né? Essa coisa do... Aí comecei a refletir o meu passado, talvez. E acabei ficando em Florianópolis, morei 13 anos lá. Lá eu conheci também o... Vamos dizer assim, o pai dos meus outros três filhos. A gente ficou junto uns sete anos, tivemos três filhos. Relação meio conturbada, o final péssimo. Por causa disso, eu tive que sair de Florianópolis. E fui para Campinas. Também lá fiquei 13 anos. Em Campinas, que eu retomei os meus estudos. Porque, acho que com 26 anos, com a ajuda do meu tio Paulo, a gente conseguiu essa certidão legítima, com o nome dos meus pais, lá em que minha tia trouxe de Cuba e tal. E aí, a partir daí, eu já consegui ter um RG. Mas aí, com 26 anos, eu tinha praticamente quatro filhos pequenos, né? Então, eu não consegui me desenvolver para estudar. Ao mesmo tempo, em 1995, começaram os processos de reconhecimento, né? Desaparecimento de mortos desaparecidos. Exatamente. Então, eu fui beneficiada com o que seria a indenização, né? Eu também não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Eu não queria, na época, inclusive, meu tio, que fez todo o processo. Mas, depois, anos depois, que eu fui perceber como isso foi importante, assim, para começar a estabilizar e começar a retomar a vida, né? Uma vida que eu talvez nunca tivesse tido, né? Então, só dez anos depois de ter documentos, que eu voltei a estudar. E aí, eu comecei a fazer supletivo. Mesmo assim, eu trabalhava. Trabalhava com vendas, porque eu também não tinha profissão, não tinha nada. E, como eu estava separada, eu era mãe solteira. Bom, eu sempre fui mãe solteira, mesmo juntada, né? Porque a figura não ajudava muito. E nessa batalha, assim... Então, demorei três anos para fazer o ensino médio, mesmo sendo supletivo. Porque também tinha isso. A educação... Por que também que eu não voltei a estudar? Eu não tinha como comprovar que eu tinha feito o ensino, o primeiro grau, porque esses documentos estavam no nome Oliveira Lucena. Então, não tinha como andar para frente. Até que mudaram algumas leis na questão da educação. E você podia fazer uma prova onde você podia demonstrar os seus conhecimentos. E aí, eles te colocavam, vamos dizer, no nível que você estava. Então, eu fiz essa prova. Comprovei que eu poderia fazer o ensino médio. Demorei três anos para fazer. Mas, assim que eu terminei, eu já prestei a universidade. Perdi a prova da Unicamp, a segunda fase, porque eu tinha passado na primeira. E acabei indo para um ProUni. E me graduei em pedagogia três anos depois, com 40. E... Então, as memórias que eu tinha de Cuba, até pouco tempo atrás, eram memórias um pouco trágicas, assim. Além de muito vagas, porque não eram muitas memórias, eram memórias tristes. De certa forma, acho que o que marcou, o que me marcavam eram as coisas ruins, né? Acho que eu tenho até motivo para isso, mas eu lembro que eu tinha essa questão, assim. Quando eu digo de Cuba, não estou dizendo especificamente do governo, nem de nada. Eu conseguia avaliar algumas coisas interessantes, mas, ao mesmo tempo, a experiência pessoal, né? O ego ali estava ainda muito presente, tentando se... E eu tinha memórias, assim, não muito legais. Tenho ainda essas memórias não legais, mas elas, hoje, passam para um outro plano. E, em 2012, eu tive a oportunidade de voltar a Cuba. Eu achei que foi importante fazer esse processo de retorno, porque existia uma identidade em mim, um aspecto meu que eu não encontrava em lugar nenhum aqui no Brasil. Apesar de eu me sentir super brasileira, super bem, né? Tem esse sentimento amoroso, né? Político, humano, assim, que eu não encontrei aqui. Não encontrava, né? E, em 2012, quando eu fui para lá, eu fui como brigadista, nas brigadas de solidariedade, porque eu não queria ir como turista também. E foi super importante, assim, porque eu encontrei, né? Essa raiz, né? Essa... Essa raiz ideológica, né? De onde ela vinha e por que ela estava em mim, assim. E aí eu pude fazer outros processos de falar sobre Cuba, né? Historicamente, eu conheço um pouco, sei como que se desenvolveu, né? A questão da Revolução, o que significa isso para o povo cubano. Mas depois de 2012, assim, eu consigo argumentar um pouco melhor que a gente, o tempo todo, né? Muita gente fala de Cuba sem saber e sem contextualizar também, né? Porque eu acredito que muitas coisas que são ditas, não é que sejam mentiras, mas elas têm um valor diferente para nós, que vivemos num mundo capitalista, do que para uma sociedade que vive um mundo socialista há 50 anos, né? Então, são contextos diferentes que as pessoas, às vezes, não conseguem ter essa visão, assim. Na verdade, houve dois processos do meu pai, três processos, quatro processos, desculpa. O meu processo, eu sou anistiada, processo do meu pai, processo que foi... Meu pai era militar, né? Ele era marinheiro, ele foi expulso da marinha. Aliás, ele era colega de Anselmo. Ele era da mesma... Ele era tesoureiro da Associação dos Marinheiros. Então, ele foi inserido novamente na marinha, teve todo esse processo. A Soledad também foi anistiada e a minha filha mais velha foi anistiada. Por quê? A Yalis. A Yalis, quando nasceu, eu tinha 18 anos e ela foi registrada como Yalis Lucena Drummond. Ou seja, ela carregava o sobrenome da família Lucena. E eu não tinha como explicar essa situação em cartório nenhum. Ou seja, depois que eu mudei de nome, a gente teve várias situações problemáticas. Por exemplo, a gente foi impedida de viajar juntas porque a mãe que constava na certidão dela não era eu que constava no papel. Então, assim, foram várias complicações. Então, somente uma comissão, como a Comissão da Anistia poderia entender aquele contexto e poderia fazer com que ela pudesse assumir o nome verdadeiro dela e fizesse a troca do nome da mãe. E isso foi feito. Isso foi feito. Na Comissão Estadual da Verdade em São Paulo, a de São Paulo e a de Pernambuco também, além da da Paraíba, que é a que ficava dentro da universidade, eu sempre me disponibilizei para testemunhos. e, na verdade, eles fazem parte do meu processo de construção, tanto o meu de identidade como o coletivo de memória. Então, eu hoje me digo, eu sou militante de direitos humanos por memória, verdade e justiça. Isso não tem uma carteirinha, não tem um papel e não tem nenhuma organização. Uma coisa é uma militância social nessa área por demanda. Toda vez que eu sou chamada para um testemunho como esse que eu estou fazendo agora, diversos processos se desencadeiam interiores, inclusive, às vezes, descobertas, conexões que antes eu não conseguia fazer, de repente, começo a fazer. Então, eles são muito importantes nesse processo. É uma coisa que eu defendo muito, a questão do testemunho, do pedir que as pessoas que foram vítimas, que são vítimas, devem falar sobre isso. Só que assim, a gente demorou muito tempo para conseguir falar sobre isso também. É bem complexo, porque muitas pessoas sofrem muito e tem pessoas que até hoje ainda não se abriram. Porque tem muita violência, muita violência envolvida. E os mecanismos de defesa psicológicos, físicos e tudo, fazem com que a gente tome rumos e caminhos que às vezes é dizer não, não quero mexer nisso. Eu quebrei muito isso. Sofri bastante, continuo. Esses dias eu estava fazendo uma breve fala, testemunho, na escola técnica, aqui na ETPAN, e me vi emocionada. falando do que? Da lei de anistia, desse processo de estar em Cuba, de vir para o Brasil e tal. Então é bem complicado. Mas um, teve um muito importante, que eu acho que esse momento é bem histórico no Brasil, que é quando a Comissão Estadual da Verdade, em São Paulo, promove, pela primeira vez, audiências públicas convidando os filhos e filhas. Que até aquele momento a gente não tinha voz, a gente nem sabia que poderia ter voz e que isso seria importante. E aí isso é um processo muito legal, muito importante para muitas pessoas. E acaba, inclusive, sendo organizado um livro, que se chama Infância Roubada, que está disponibilizado na internet também, para baixar e tal. É um livro incrível, que passa pela história de vida de 40 crianças, entre crianças e adolescentes na época, e como elas viram e viveram essa situação. E é super importante. Foi um momento que eu acho que foi um salto, porque muitos de nós nos firmamos na nossa trajetória de luta. por memória, verdade e justiça, obviamente. Tem vários momentos bem importantes. A comissão daqui também é muito, muito forte. O Anel Moraes, que era o responsável pelo relatório da chacina. A gente teve várias conversas. e no final acaba tudo sendo meio que uma articulação entre todos. Somos um grande grupo, afastado e ao mesmo tempo próximo, junto, não só de filhos, mas de ex-militantes, sobreviventes, pessoas que estão morrendo também, que vão deixando saudade. É muita história, e é muito legal fazer parte disso ao mesmo tempo. a gente tem um problema,